Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, terceiro episódio do capítulo 2, sexto vídeo de The Wolf Among Us. No ano passado a gente foi lá naquele Pudding and Pie, aquela boate de, cara, de prazeres, digamos assim. A gente entrevistou, bateu um papinho pro cafetão de lá, que também era o cafetão da Faith. E também conhecemos a Nerissa, que ajudou muito a gente. E, tecnicamente, a gente contratou ela aqui no quarto 204, mas, obviamente, a gente tá aqui para explorar o quarto 207. Que foi o último quarto que a Lily esteve, que foi aquela moça irmã da dona do bar, que foi morta. E ela foi usada como branca de neve fake lá naquele assassinato que enganou a gente no primeiro vídeo. Mas estamos aqui no hotel, a gente tem que entrar no quarto 204. Vou apagar a minha luz e vamos continuar a nossa história a partir daqui. Tem uma coquinha pra gente pegar, mano? Máquina de E-Free. Falou isso fumando um cigarrinho, pô. Ai, não tem como, né? Tá, o que tem nessa placa aqui? Placa. Nossa senhora. Caralho, que recepção. Mano, destruída, né? Dá pra... Campainha? Não, calma. Telefone. Teléfono. O gato Pixel. O que? Eu não vi, eu tava vendo o gato. O que que quebrou? Eu não vi nada. Não vi nada, foda-se. Dá pra tocar a campainha aqui? Salve! Por favor, toque a campainha. A hora. É a Bela! Você viria contar pro fera, não diria nada. Eu não ligo. Não, 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 não. Não, não, não. Ai, velho. Ficar mentindo pro fera não me parece uma ideia muito boa, mas eu não vou falar nada. A Bela vai se lembrar disso. Nossa, mano, eu vou me foder por causa dela. Eu tenho certeza que o fera alguma hora vai me cobrar nas ideias. Você tem uma chave. Alguém outro foi morto na noite. Eu ouvi. A víctima foi alguém que trabalha com o Pudding & Pie. Lily. Ela, ah, vem aqui sempre? Oh, oh, sim. O... O troll. Eu vi ela. Eu quero dizer, você sabe, nós nunca realmente falamos, mas... Ela veio um pouco intimidação. Você conhecia a Fates? Você já viu a Lily com alguém? Você já viu a Branca de Neve aqui? Você conhece o Tuddle Dee? Olha, pra ver se ela viu a Branca de Neve. Eu vi Snow White aqui. Ou talvez alguém se glamourou como ela. Você sabe, é engraçado. Eu vi alguém que eu pensei que era muito assim. Mas ela não disse nada quando ela me viu. Mesmo que ela sabia que eu a vi. Ela era a Lily. Você conhecia a Faith? Conhecia a Faith? Você viu a Lily com alguém? Você viu a Lily com alguém? Você conhece o Tuddle Dee? Você viu o Tuddle Dee? Eu falei com o Tuddle Dee antes de hoje. Ele mencionou você no passado. Você conhece ele? Ou seu irmão? Eu me levou a aloão. Para a pagação. Foi como a nossa terceira notícia. E desde então, esses aloçados me ameaçaram me pesteram por dinheiro e interesse. Por que me levou a aloão de esses dois? Foi do homem do... Homem tortos. Você não sabe o quão desesperado eu estava, Bigby. Eu não tinha onde mais ir. Olha, se isso acontecer de novo, venha ver a mim ou a Snow primeiro, ok? Eu tento. Ué. Tentou? Não tentou não. Tentou? Obrigada. Espera. Vai ser melhor se alguém te veja, que eles ao menos vejam você comigo. Então eles sabem que eu não deixei você simplesmente se caminhar por você. Vai? Eu não entendi por quê. Cinco minutos, por favor. Cinco minutos! É muito mais do que o suficiente. Eu estou tentando te derrubar. Isso não vai ser difícil. Ok, ok. Para, eu estou ganhando muita conquista, hein, mano. Muita conquistinha. Eu acho que você estará registrando algum tipo de reportagem oficial ou algo. O que é bem. É só que eu estava me perguntando se eu preciso estar nisso. Mano, ela está muito... Você quer que eu minta? Eu não estou sentindo... Eu não sei se algum... Tá ligado? Você está me perguntando por mentir. Não mentir, apenas... Não incluir meu nome. Mas como que o fera vai acessar os bagulhos da polícia, mano? Fica tranquila. Não tem nenhum problema, não, mano. 204. Não, 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 não. Eu vou ouvir o 203. Aqui o Flávio! Tira! É, sai do quarto, sai do quarto, sai do quarto, tira. Obrigado. Me arrependi, me arrependi. Isso aqui parece... Tem alguém? 205? Ah, graças a Deus. É, 207. Eu quero ouvir o 207 primeiro. Ok. Silêncio. Gosto do silêncio. Eu quero ver. Nada. Bela porta. Eu quero bater na porta. Será que tem alguém, né? Não, então eu quero abrir a porta. Ué. Você tem a porta para essas ruas? Eu pensei que você tinha a porta. Eu tenho a porta para o outro. Espere aí, Bigby. Eu não posso deixar você entrar em qualquer ruas que você quiser. Ué. Seria. O que se alguém encontre? Eu poderia entrar em muitos problemas. Por favor. Ah, tudo bem. Foi fácil, foi fácil. Obrigado. Eu acabei de descobrir. Eu acabei de descobrir isso. Calma. Não. Para com isso. Você entendeu errado. Para com isso. Eu vou tentar ser meio grosso. Ué. O que é isso? O que é errado com você? Ela é minha esposa. Eu sei. Calma. Eu não quero te machucar. Fala com a sua esposa. Não faça isso. Fala com a sua esposa. Não faz isso. Não. Pô, uma clima ruim para os caras dos 3 agora, né, mano? Tá louco? Eu não vou bater nele. O que é que você acha que você está fazendo? Se não, eu vou... Eu não estou nem ouvindo. Vai ficar parecendo que eu realmente... Tava... Tá ligando? Ela é minha esposa, Bigby. Eu sei! Chacoalha! Chacoalha! Gente, fechei meu jogo. Calma. Gente, fechei meu jogo sem querer. Esquerda! Nossa senhora. Eu achei que era para chacoalhar. Não era para chacoalhar. Puta que pariu, mano. Puta merda. Rola! Eu não queria bater nele, mano. Meu Deus. Isso é minha culpa. Não, não. Eu entendo. Tu tá louco? Nossa! Tá louco, brother? Ai, vou bater nele. Foda-se. Para no seu cu. Que isso? Mano! Toma na cara! Ah, agora que eu já tô pelo foda-se já. Bater nele. Eu já tenho bastante. Você não bateu em fera. É claro que eu não bati em fera. Nossa, o fera vai bater em mim. Puta que pariu. Eu sou lobo e eu sou mal. Você arruinou tudo! Eu não sei... Bate nele! Aí, abri o quarto. Obrigado. As pétalas. O que é isso? O que é isso? Mano, que porra é essa? A porta tá aberta. Fica do lado de fora. Fica do lado de fora. Nossa, aí... Aí eu chamei ela. Aí é foda. Aí eu fiz errado. Notou algo estranho? Quem alugou esse quarto? Cala a boca. Depois vocês resolvem aí, mano. Muito, né? Relaxa, mãe. Eu não sou comedor de casada, não, mano. Fica tranquilo. Vai embora, vai embora. Tá vendo, brother? É só abrir a porta. Mano, é o treco que ela tinha na mão. Calma que a gente vai dar uma analisada aqui, mano. Cama. Não, não, não. Vou botar um somzinho aqui, mano. Eu ouvi umas notícias. Tocador de cacete. Tá, então foda-se. Não me interessa. O que é isso aqui no chão que eu avistei? Maçã? Maçã? Mordida. Foi aqui que será que ela se transformou? Aí tem a poção polissuco? Maçã. Ok. Maçã. Livro de história. Cinzeiro. Calma, calma. Cacete! Deixa eu ver esse cacete aqui, mano. Para a minha chegada. For my arrival. Eu peguei. Dá pra botar o cacete aqui, mano? Eu quero... Eu vou botar o cacete, hein? Alô, alô, fera! É apenas uma brincadeira. Não vou botar o cacete em nada. Ah, que linda música com o assassinato, né? Adorei mesmo. Nem pra ouvir direito. Bigby, isso? Eu acho que eu ouvi essa música. Na noite, ela estava playing pretty loudly for a while, e then stopped in the middle. Eu não pensei twice about it at the time. Eu, I mean, you hear all kinds of things around here. Ah, eu percebi. Eu já me acostumava a bloquear eles fora. Poderia ter cobrado o som do suicídio. Que situaçãozinha, hein, mano? Que situaçãozinha. Calma, eu quero ver aqui, mano. Ah, cinzeiro. O cara fumava. Oxi. Ah, aparentemente não. Garrafa. Sofisticado, aparentemente. Livro de história. O que é isso? É um livro sobre Snow White. Ou sobre a versão da semana da história dela, de qualquer forma. O livro todo é sobre ela? Sim. O que é isso? É estranho. Ele tem um fetiche por comida, ele gosta de ver a Branca de Neve em perigo. Ele fez Lily morder a maçã. Ele gosta de ver a Branca de Neve em perigo, sei lá. Ele fez a Lily morder. Você ligou as evidências. Sou bom, mano. Sou bom, sou bom. Não. Você acha que ela foi poesia? Não. Eu ia sentir isso. Eu acho que é apenas uma prop. E a maçã não apodreceu, não? É, né? Próximo. Parece que ela estava respirando. Essa é a parte onde ela está em um sentimento profundo, mas eles pensam que ela está morta. Cara, que, 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 que... Tô entendendo nada, mano. Aí, Empire. O que que tá escrito aqui? Calma. Fuji. Red Delicious. Empire. Entendendo nada. Adorei, mano. Um belo livro de história. Eu apertei. Que botão que sai? É outro botão. Ah, tá. É o do botão direito. O que que tem aqui? Armário? Nossa. Eu não entendi. Parece uma fantasia da Branca de Neve. Ele gosta da dificuldade. Poder ser um travesti? Não, parece ser a Branca de Neve. Liguei as evidências. É, é, é. Tem gente vindo. Ai, ô, fera. Vamos tirar o chifre da testa. Aí, fera. Jorge tirava a vantagem dela. Não tem jeito de saber. Ela fez suas escolhas. Olha o tio Jorge. Para, calma. Eu não terminei de ver. Pode desligar essa música? Tá, 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 tá. Tissando, mano. Jocador de cacete. Desliga. Não dá pra desligar essa aposta? Puta merda. Talvez ela não viu ela vir. Calma, calma. Quero ir pra lá. Dá pra falar? Fala com ela. Calma, eu não quis encoxar a sua esposa, mano. Foi sem querer. Qualquer coisa que você puder me dizer, como faço pra descobrir quem aluga os quartos, é melhor você não estar escondendo nada. Não sei se ela tem mais alguma coisa. É, uma situaçãozinha meio chata mesmo, né? Não faço pra descobrir quem aluga os quartos. Find out who rentou this room. Find whoever has the key? I'm pretty sure this one must be held long term. And we don't keep a register or anything. This place is intentionally kind of anonymous. É. Keep hearing. Imagino. Para, eu não vou acusar ela. Ela me parece meio estranha ainda. Não, não, não sei, mano. Mas eu vou continuar a investigação. Eu vou acusá-la de nada, não. Eu vou agora, então, ver a cama. Be strong. Ah, vou olhar primeiro. É como se ela estava se sentindo quando ela foi... matada. As flores já estavam aqui. Como você sabe disso? Pátano de sangue. Também, eu diria que o corpo foi tirado do chão do chão. Aí. O corpo? Jesus. Você poderia dizer ela. Pôr, garota. Eu só não consigo imaginar. Eu tô tentando trabalhar aqui, senhora. Eu não tô ligando muito pras nomenclaturas. O que? O que agora? Me lembra o cachorro da Branca de Neve? Parece um ritual de sacrifício. Me lembra o caixão? Não me lembra o caixão. Me lembra? Pode ser. Mano, talvez. Parece que o caixão de Snow, do livro. Ele reenactou a cena com ela estando aqui, se torna... Ah, tá. Ela é deitada. Mas eu achei que a cama estava lembrando o caixão. E não lembra. Liga as evidências. Mas ali, no caso, foi sem querer, mano. Ah, isso eu já percebi. Isso aí, foda-se. Cê viu? É só bom. Calma, não terminei, não terminei. Tem mais coisa pra fazer. O que é isso? Papel. Eu queria terminar de ver a cama. Eu fiz as duas opções na cama, nem lembro. Envelope. Vou pegar o envelope. Fala que é dinheiro. Eu estou meio pobre, mano. Calma, mas é a verdadeira? Ué, aqui que o som tá estranho. Eu estou em essa. Ela foi tomada no final de outubro. Oh, não. Bigby. Gente, a Branca de Neve tá em muito perigo. O cara tá me vendo no espelho. O espelho meu. Não, calma. Ué. Ué. Gente, a Branca de Neve tá em graves perigos. Vai ter provavelmente... É, continua em The Wolf Among. Gente, vou ter que cortar essa parte porque vai ser spoiler, tá? Então, vejo vocês daqui a pouco. Cara, que capítulo bom, mano. Que capítulo bom. Tudo bem que a fera achou que eu era com medo de casado e tava... Hum, tá ligado? Com a esposa dele. Pô, essa parte foi meio paia, tá ligado? Mas, de resto, que capítulo bom, mano. Mas, assim, meio que a gente descobriu que é a Ucrânia agora. E ainda falta três capítulos. Ou seja... Gente, acho que a gente... Acho que vai dar merda nesse caminho aí, mano. Mas, aparentemente, a Branca de Neve está em graves problemas, perigos, né? E vai ser difícil manter ela longe de encrenca. Porque ela claramente vai querer continuar indo atrás e ajudando na investigação. Agora, mano... Ai, velho. O problema é foda. Ela não vai aceitar minha sugestão de... Branca de Neve, fique longe do problema. E ela vai falar... Foda-se, tá ligado? Vai ser difícil. O próximo capítulo é problemas para os próximos capítulos, de qualquer maneira. Vamos ver como que a gente saiu nesse aqui. Como eu respondi para... Como eu respondi para o Crane sobre a morte da Branca de Neve? Eu e 61% dos jogadores simpatizamos com o Crane. É, agora sabemos se foi um erro, né? Como é que a gente tratou o suspeito do assassinato? Eu e 62% das pessoas, a gente persuadiu ele a falar. Ok, foi bom então, mano. Como é que a gente... A gente deixou a Branca de Neve com a gente no bar? Eu e 92% das pessoas deixamos ela fazer a sua própria escolha. Como é que a gente lidou com o Jorg Porg? Eu e 70%... 69,9%. Eu e 70% das pessoas não batemos nele. É, realmente eu acho que é um pouco a mais bater nele, né? E como eu continuei batendo na besta, quando ele estava caído, eu e quase 80% das pessoas optamos por não bater na besta. Porque é inteligente da nossa parte, né? Porque ele é uma besta. Mas, cara, que capítulo bom. Que capítulo bom. Muitas revelações, mas... Pelo que tá percebendo, o jogo não vai acabar tão cedo, mano. Mas, de qualquer maneira, vou voltar aqui pro menu e a gente continua a partir de lá. Não quero, não quero continuar. Pode parar. Bom, gente, agora sim estamos no menu. Essa foi a terceira parte do segundo capítulo de The Wolf Among Us. Sexto vídeo no total. Eu vou falar sempre essas informações pra ninguém ficar perdido. Se você não viu a primeira parte do primeiro capítulo, você provavelmente tá perdido. Mas eu recomendo que você assista desde o primeiro episódio, porque esse jogo tem uma história muito interessante, muito gostosa. Mas terminamos o segundo capítulo. Como eu falei pra vocês, eu vou pular a parte, vou cortar pra vocês a parte do spoiler do terceiro capítulo. Eu acabei vendo, mas não tinha nada muito importante, pra ser bem sincero. Mas não faz muito sentido eu mostrar, porque a gente vai jogar daqui a pouco. Então, próximo vídeo a gente continua a partir do terceiro capítulo. Mas, então, de qualquer maneira, esse foi o vídeo de The Wolf Among Us. Se vocês gostaram, peço por favor, deixe aquele joinha que sempre ajuda. E também, se quiser acompanhar outras séries e outros jogos aqui no canal, só se inscrever naquele botãozinho vermelho ali embaixo, que também ajuda pra caramba. Se comentaram, é só botar aí embaixo. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou.